DJ 2L DJ 2L Cara é brabo, pô, aí Mandando a putaria, putaria de verdade Hoje é dia de caô Pode chamar tos amigos Pra novinha tu é bola Fica de quatro disciplina EW quem tá cantando Pra novinha ficando por cima Caralho Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha No meu pó sem camisinha No meu pó sem camisinha Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha Mulher na minha frente para Daquela esticada Dá uma empinada Que eu vou sarrar o pau durão Na sua rapa Que o mano Tchueli Vai sarrar na sua rapa Mulher na minha frente para Daquela esticada Dá uma empinada Que eu vou sarrar o pau durão Que eu vou sarrar o pau durão na sua rapa Que o mano Tchueli vai sarrar na sua rapa Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha No meu pó sem camisinha No meu pó sem camisinha Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha Com jerequinha Com jerequinha Com jerequinha Com jerequinha DJ Tchueli O cara é brabo, porra aí Mandando a putaria Putaria de verdade Hoje é dia de caô Pode chamar tos amigos Vá novinha Vá novinha Tu é bola Fica de quatro Daquela esticada Dá uma empinada Que eu vou sarrar o pau durão na sua rapa Que eu vou sarrar o pau durão na sua rapa Que o mano Tchueli vai sarrar na sua rapa Mulher na minha frente para Daquela esticada Dá uma empinada Que eu vou sarrar o pau durão na sua rapa Que o mano Tchueli vai sarrar na sua rapa Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha No meu pó sem camisinha No meu pó sem camisinha Vai fudendo pele a pele No meu pó sem camisinha Com jerequinha Com jerequinha Com jerequinha Com jerequinha Aê funkiano tube Já esquecendo a vinheta hein Vagabundo